Estou abençando três semanas sem descanso. Estou em falando com o Paulo, e com a cifrã-se ainda estou pregando a 20 anos. Estou fazendo um momento de carros para a famosa, por que estão em 11 anos? Nós não entusiasmo. Já estava sem pastura. Eu tenho que ser positiva, a memória tem minha cozônia deprimada, então eu sinto tudo e rindo. Parabéns que eu ainda buscabi o sinto tanto para ser amizade. Porque sinto tanto. Mas eu lembro que eu lembro que amanhã para a meta falar no comando, para não pegar no outro. Porque é uma amizade, então eu não sei de ninguém. E eu cu só que eu nunca sei de ninguém, quando é doit anos pequeninos, andou, e causou-se que eu não era bem no bicho, algo pequeno na novedade. Que teve já. Manda depois as tuja porque foi um Pambi do nantes. Precisamente, muita pensa. Pambi, com um evento, com um pambi do riba, com uma barca, porque é preciso tomar. você descansa, nunca tem 20 anos não tem parça, mas até antes como é para? é isso de boa é isso de boa é isso de boa é isso de boa mas não tem nada é isso de boa é isso de boa é isso de boa não sei se é isso de boa se não é nada e com a gente aqui na pele por zona parca e agora é ganhar desastres então eu faço possível e impossível nunca nunca faço viagem tão difícil são esses que eu me faça ontem não sei 4 horas a partir das 8 horas eu não me invadi digo uma hora depois autocarro aquece tanto não para na verdade e eu não tenho autocarro aquece para vir à outra cidade e para vir a gente não me dê não me dê não me pere só se não eu não sei eu não sei Não tem desculpa, é para vir e dizer que não canta, não tem problema. Porque eu não sei de que nem é. E para vir e dizer que não tem problema, não tem problema, nós a minha senhora derriba, a minha senhora não canta. Vinha na sua hora. Vinha na xixi com o Caragos e o Pulema. Ela que tem cara de casa. Ela que tem cara de casa. Vou levantar a boca, vou ter ela antes de vir. Eu sou de minha ajuda na sua própria. Eu sou de minha senhora. Eu sou de minha senhora. Eu vou te dar uma senhora. Obrigada, cara.